Música 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 M existential Boa! 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 Bo Vai, vem! Vai, Felipe! Meu Deus! Vamos, Felipe Filipe Filipe, calma, calma Filipe, calma, clá, clá Filipe Filipe, female, 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 male 1 minuto e meio Filipe, 1 minuto e meio, tá 4 a 0 Tá bom Eu não tô dando entrevista Eu não tô dando entrevista, mas o Maitoco tá Manda um beijo pra gente, vai Vai Filipe, vai, vai, vai Vai Filipe, vai, vai Filipe, vai, vai É sua, Felipe! Vim segundo. Vim segundo. 3, 2, 1... Boa! 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 Boa!